Fala aí galera, fazer vídeo de fazer o vídeo do Stevewood, né? do Madalavange, né? ele John Stude, né? pai meu pai só, né? ele é profissional na vende divideção 87 em dezembro de 2001 de Janeiro em de Cathy de 2002 oicks Signigoaaaa do Leonardo Neel de Neil tenho meu pai cara foi ensinada pelo motorista do Comando Matelar Verde, reserva internal do atual Matelar Verde, depois que reserva interior, foi ferido, celebrado por um carro que estava em um lugar de vida. Os Guardiões não tiveram sua tensão nem arrepender, o Jordan apontou a sua visão precipitosa. O Jordan explicou que isso é se integrar, matar a Eva, depois o maior que é a Rocha, desde matar. O Jordan é a primeira missão de estígio missão mau, é uma protegeu o político racista, e o estígio ao mesmo tempo que evitava o acidente. A Vitor, no Vitor, vai prosseguir o Jordan no processo, contra o assassinatia no político, estígio na TV junto ao Jordan, fez um ataque, pensamento de vestígio de voce para esse sustento, que é o mesmo motivo que ele vai entrar na TV. Ele estava impedindo o homem, amado de matar um policial, isso mesmo que esteja em um evento, desliguei com muisca, e depois ele vai participar do Comandável, ele também, quando ele estava disponível, não sei se não liga, né? Ele vai lutar, vai ter papel algum de nós, que vai lutar com as forças do outro monitor, da Vitor, né? A Pira, das ilhas feiras terras, também ele vai se aliar. Ele, de Card, também ele vai se aplachonar, né? Começo, vai se aplachonando. Com o Catia Matui, ele vai se aliar, né? A Boxa, das Ilhas weirds, né? aqui é uma orga, Salak eles vão se casar né, nessa gente aqui também em Silesto eles vão com imponente né, às vezes eles tem o Sinesto de Católicos da Starfin Estela né, a vida de Sítio começou a desmanar foi finalmente acusada por matar a Carol Fiss o arte é o ego de Starfin depois foi finalmente acusada pelo roubo dela, Nabendun Sul na África do Sul da Bahia, segunda-feira de semana John libertou-se, segunda-feira do Anel, realizando-o por causa das esforças do Horde Ordon, sua fuga, com a liberdade ao seu alquiler, então é isto, quando John tocou foto de John sobre as suas ações, e John percebe que afirmais quer ajudar quem redirão civis inocentes. Ap comigo, vai estar terminandolaus, ilusa-nate-nate-nate-nate-nate-extra, série-ة-a-nate-nate-nate-nate-nate-nate-ra-snaz, E a luz do Sinestro, Dindade, a luz de mais negro, de mais clara, de conhecer as sagas do Jack Jones, agora a luz do 52, vamos ajudar a ganhar os outros vídeos do ataque recentes, a luz do espaço, os arregados como resultado antigo, exprimido dos Guardiões, John é funcionado a matar a Kill Delay Gatling, outro lanterna que salve a SDSD, a Dottwee, e vários guardiões de acesso só tem a rede de defesa da Euron, John é morado pela lanterna Alpha para medir o assassino, ele é cruzado, culpado por esse game e reconhecer a morte, muito como as lanterna Imperton, antes da execução, as lanterna Alpha quando as lanterna de Recusa, o limite de John fosse ser executado, o donjo da Alfa né, o que parte do plano do domínio dos Guardiões, ele destruir né, a top, percebe que todos os anterna Alpha estão melhoramente melhoramente estáveis, Parkes causou uma reação, matando todos os anterna de Alpha, ele mesmo, também tem a seleção do universo né, como que o resto dos modais do Moodle parece estar se movendo, nos dão que o Moodle está refumado em inglês, assim que lá, John Barras tem aquele estímulo realmente do Moodle, que vai ter um patate, que está provando um amor com o Alpine do Impeíble, depois de se encontrar a peça do Moodle, que é o amor e o Impeíble são elementos masculinos e femininos do Moodle, então né, só que eu ajudo os Jones, qual que é o God Jones, que é usar o Moodle, depois que eu não pimei a lanterna, ele destruir os Guardiões sem emoção, sua morte se for sinesto. O Moodle tem uma invasão né, depois o Rebirth né, o Jones resultou com o Moodle no seu universo, ele atacava o Moodle, com o que ele disse que o Moodle é burro agora, depois de se encontrar o Moodle, ainda mais recapitulado, um recente transformador de cobrido na sinestres corp, estava oSON Congratulations, Inanna, com o conjunto do Baner iPad, Kienerian Userẩ, quais os cobridos que eram do Secondary Desen свет, ambos os gobos estavam sem el seus força, modelo de poder e habilidade, transformação de um Cruise em LMS e no uso de armas, militários né, vo融 Thunder, poder de corpo a corpo, entreобразãoardial, организätzlich качеcuências qualificado,様 de noção Kienerian de modem ou o campo de fãs de razão de funções de rádio nígter, funções em termos real de todos os idiomas, para mim ele é do meu resultado de porquê, que eu vou demorar agora. Na animação da liga, eles vivem a adaptar a parte da novidade, o John Stade e o Harold também tinha esse negro, as pessoas gostaram muito dele, e ele foi muito legal na série, e também o Harry Bison também é super choque, o Harry Bison também é 2 partes, o John Stade participando também com o Sinestro, o Liga de Cine Beats, também o Juscelino Jovem, ela vai desanimada, não, ele devia aparecer, desanimada, jovem de organização, o John Juscelino Jovem, e também ele estava sendo privado na série, para conseguir usar o anel, acho que no final de ano, ele estava querendo que ele fosse, o Sousa, o Sousa pequeno que tinha o seu rumor, aí no ano, ele conseguiu fazer isso no final de ano, só que aí ele recusou, mas isso foi mais porque eu acho que ia ser a série, né, dos antenas, dos antenas, né, e vai ter uma Honey Quiller, e agora vai ter uma série de antenas, e vai ter uma série de antenas, e vai ter uma série de antenas, e vai ter uma série de antenas, castenado, Nossa Dark, né, as antenas verdes, avatização, da Ligna de Scorps, aí tem um filme, né, que ele devia aparecer, mas esse é o filme castenado, né, do C.U. C.U. Prud millet, ، comigo e sua galera, meu coração, né, não conhecem esse Sen Naturally, né, ele apareceu, né, por, uma técnica, mas, não, meu Broadway, ele apareceu, né, Hispame Novo Legado, inventou essa unindicitabey manufacture, né, pela verdade de um clã de poder né, o jogando de vez em Jússia Rios, Jússia Injustiça Paratubus, Jússia Cônicas, Jússia Injustiça Margas, Jússia Injustiça Paratubus, Jússia Injustiça Margas, Jússia Injustiça, 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 Jússia lançar a versão dele, né, então, 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 então eles vão, né, né, então eles vão tentar, né, eles vão lançar, né, também a Imaginext of Fun, que não vai lançar, a Imaginext of Fun, que não vai lançar, a Imaginext of Fun aqui é a coisa que eu ia achar. E aí É, agora é isso, né, claro, então ele também é muito diferente, né, são duas versões agora, né, uma versão da animação da Liga, né, uma versão dos quadrinhos, né, a versão da Liga, né, que ela tem a versão da Liga um pouquinho mais, é, se diz, é menos, é menos, as armas, né, não é tão realista, mas com a animação, né, eu já, já, o, já, o, já, o escolhido, né, já minha mãe tava doido, já tava verde, já um monte de coisa, mas eles sempre vão lançar o doido, né, que eu tava doido, como já falei, a minha coisa que eu tava falando, né, é um filme de melhor de Antena 20 que tem a versão da gente que tem a versão da Liga, né, eu tenho muito som da DC, também tem isso, é claro, né, igual, mas ele não sou, né, e vai ter, e agora vai ter a série, né, da, eu dei o filme, né, da Antena 20, né, então, mas foi cancelado, né, o filme foi enrolando há anos, né, foi lançado lá em 2014, né, 2015, e eles, eles anunciaram, né, a gente fala que ia ter, E nós, a gente tá aqui em 2017 ou em 2018, a gente percebeu que em 2019, 2020, a gente já percebeu mesmo que não tava cancelado, né? Porque a Warner mesmo, a Warner tem medo de mexer na tela da venda, porque a última vez que ela mexeu na tela da venda foi mal nos cinemas. Foi um... aí, o Renan disse que ela fez o hardware ainda, né? Então ela tem um pouco receio de fazer mexer na tela da venda, então... O filme não é tão bom, né? Mas é que eu não quero falar sobre o filme, mas... É um filme que não é tão bom, mas é isso. Deixa o like, né? Esquiva lá na frente, ó... É um filme... Eu já assisti, mas é... Eu não me assisto muito... Fica...